Salve, salve estudante do violão! Meu nome é Bruno Vins, toda semana eu estou aqui no canal trazendo baixarias. O foco do canal sempre foi o 7 cordas, mas agora eu estou trazendo também videoaulas com baixarias no 6 cordas. E essas videoaulas tem feito enorme sucesso porque muita gente quer fazer baixaria no 6 cordas e até prefere tocar o 6 ao invés dos 7 cordas. Também tem gente que quer tocar o 6, as baixarias no 6, para se aprimorar e chegar para ir para o 7 cordas. Bom, em todo caso, eu indico você pegar o seu violão e estudar comigo hoje a música, que é mais que especial. Vamos destrinchar a harmonia dela nesse primeiro vídeo e no próximo vídeo fazer as baixarias. A música é Saudosa Maloca, do Adoniram Barbosa, uma figura icônica de São Paulo e do país todo mundo e no samba. Bom, farei para você a videoaula da harmonia agora, botando os acordes aqui. Bem legal, bem gostoso de estudar junto. Então, pega seu violão e bora estudar comigo. Um detalhe importante, se você está aqui, está gostando das videoaulas, tem estudado, você pode me ajudar. No sticker aqui, tem um negocinho chamado sticker, que é um botãozinho que você aperta valeu e pode contribuir com qualquer valor. Me ajuda muito, sou músico independente e sobrevivo exclusivamente da música. Então, leva muito tempo para fazer os vídeos, editar e trazer para você totalmente de graça. Bom, se você quiser também estar estudando violão de 7 cordas, eu tenho um curso específico, tudo na descrição para você conhecer. Um detalhe importante, muita gente pede para que eu faça um vídeo inteiro, harmonia mais baixaria. Eu não vou fazer porque harmonia, tem muita gente que vem só para harmonia, muita gente que vem só para baixaria. Eu gosto de dividir porque assim cada um vai poder estudar o que quer e não fica tão longo o vídeo e tão cansativo para eu fazer também. Demorou? Então, vou continuar nessa toada. Espero que você curta, que você comente aí o que você está achando, qual a música que você quer ver aqui nos 6 cordas. E, bora lá, falei muito. Saudosa, maloca. Vamos lá da introdução então, pegando como base a versão da Dona Irã Barbosa. 1 e 2 Mais uma vez a introdução. 2 e 1 e 2 2 e 2 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 Música Música Olha o refrão Música Essa foi a saudosa maloca. Só a parte da harmonia. Eu repeti a introdução, acho que na versão original não tem essa repetição da introdução lá no final. A harmonia é quase a mesma, mas tem uma diferencinha ali. Então você pode pegar e estudar firme essa harmonia essa semana aqui. Pega, memoriza, toca com a Donerã Barbosa. O link vai estar aqui na descrição, a versão dele. Que é a versão que se precisa escutar. E depois volta na semana que vem para poder estudar comigo as baixarias. Se você entrou aqui, o vídeo da semana que vem já está postado. Então já pode ir lá direto agora. Se você já estudou e já é aprendendo as baixarias. Tem muita coisa boa para vocês, cordas. Tá bom? Muito obrigado. Espero a tua ajuda e tamo junto. Tchau.